Olha o homicídio, uma tentativa de homicídio na noite deste domingo aqui na região de Bom Sucesso. Mãe e filha foram baleadas. A filha morreu no local, a mãe já está sendo encaminhada para o Carana. Polícia Militar vai no apoio ao SAMU, já que a mãe acabou recebendo dois espadas de arma de fogo. Um na região do tórax, outro na região da cabeça. As informações que a mãe, o estado de saúde dela, inspira cuidados. Por isso vai ser encaminhada ao Hospital da Providência. A Polícia Militar vai dar apoio aí ao SAMU em relação à transferência aí a esta mulher. Começar com o Sargento Maio, que é adjunto, veio na cidade de Bom Sucesso na noite deste domingo. Infelizmente, um homicídio e uma tentativa maico. Duas vítimas já conhecidas no meio policial. Então, André, é a família amplamente conhecida no mundo policial, diversas ocorrências. E, infelizmente, hoje a primeira denúncia que a gente tem aí é que duas pessoas chegaram na residência, efetuaram disparos contra uma das moradoras e a mãe foi baleada no interior da residência. A mãe, quando a gente chegou aqui, já havia sido socorrida até o Hospital Municipal de Bom Sucesso e foi encaminhada para o Hospital da Providência, em Ocarama. Já a filha não resistiu, morreu no local? Isso. Ela tomou alguns ciros na região da cabeça ali e não resistiu. O trabalho da Polícia Militar agora, Maicon, é repassar para a Polícia Civil para que possa ter uma investigação? Sim, foi feito isolamento do local, acionado a Polícia Civil, criminalista e os demais órgãos competentes aí. A gente chegou no município aqui, Maicon, patrulhas foram feitas, patrulhamentos na cidade e ninguém foi localizado? Sim, a população não passa de informação precisa, né? Alguns têm medo de falar. Então, agora vamos depender da investigação policial. Aqui também impera a lei do silêncio? Provavelmente. Provavelmente. Provavelmente.